E qual é essa pressa do governo do Estado? Nós vamos, logicamente, discutir, a nossa bancada vai debater a exaustão hoje à tarde. A gente sabe que muitas vezes aqui tu pode discursar noite e dia inteiro que não vai mudar, mas é necessário deixar muito clara a nossa opinião. Nós vamos apresentar um conjunto de emendas e, sinceramente, esperamos que o governo, e a base do governo, o líder do governo, aceite as nossas emendas, que pelo menos para diminuir os impactos desastrosos que tem no conjunto da proposta, e, logicamente, que estaremos discutindo também a possibilidade de votação, se assim for possível, de grande parte das emendas que o Ministério Público também encaminhou, porque entendemos que ele diminui, digamos assim, o que significa o dano que está colocado no projeto original. Mas eu volto a samentar, nós temos exemplos enormes nesse país, nós temos a questão do Brumadinho, a questão de vários outros lugares, de Mariana, etc., que não adianta tu ficar lamentando depois. Nós precisamos exatamente, enquanto produzir, uma lei que vai regrar com a questão ambiental e as questões das licenças, etc., em todo o Estado, de uma forma responsável. Eu não quero aqui ser agressivo, mas eu acho que a proposta, do jeito que veio, e da forma como estão apresentando aqui na Assembleia, é completamente irresponsável. Depois não adianta ficar lamentando as enchentes, lamentando todos os problemas ambientais que acabam sendo causados pelo Estado afora, até porque o Código, do jeito que veio a proposta do governo, tem que ser alterado, não tem como aprovar igual, ele libera, entendeu? Ele abre a porteira... Pois é, quais são os pontos? O senhor mencionou que há vários pontos polêmicos, mas tem pelo menos um que a bancada do PT acredita que seja o mais... Nós entendemos, por exemplo... A questão do autolicenciamento, por exemplo. O autolicenciamento, esse, nosso ponto de vista, ele é um dos pontos graves, porque ele dá condição, a pessoa está autorizada a fazer o que bem entende, depois de tudo pronto, é que vai avaliar qual é o impacto que deu, por exemplo, entendeu? Então, nós temos divergência com o conjunto da obra, digamos assim, não somos radicals que não haja a possibilidade de fazer algumas adequações, eu acho que é normal, já é um código antigo, mas do jeito que está, ele é... O único objetivo é fazer com que a questão econômica se sobreponha a qualquer cuidado da questão ambiental e da questão de cuidado do geral. Hoje nós vivemos um país onde, em qualquer lugar do mundo, os governantes estão se preocupando com a questão ambiental, em qualquer lugar, independente das opiniões ideológicas de qualquer governo. Só que no Brasil, o que é diferente? No Brasil, nós atacamos a menina Greta, que é uma lutadora, né? Nós atacamos, não sei o que, quer dizer, então é absurdo, eu acho que essa é uma postura que nós não concordamos, é um código, no meu ponto de vista, assodado, extremamente, não dá oportunidade para a gente fazer o debate. Ou seja, se entrar as emendas, não suspende para a gente analisar as emendas, os técnicos nossos, saber o que está acontecendo. Está tendo para lá nos escrever e falar cinco minutos, eu acho que... Agora, o governo não apresentou nem mesmo para as bancadas aliadas? Eu tenho essa emenda, segundo esse presidente. Eu ontem pedi para o deputado Federico, que escolhi me mandar a emenda, eu até vou dar uma olhada aqui, não sei se mandou. Eu vou lhe mandar. O que o Estado falou do senhor de Venda não conhece. O que o ouvinte deve imaginar... O que o ouvinte deve imaginar... O que o encaminhado pelo governo fosse tão perfeito e tão redondo como aqui foi colocado, por que que na última hora, no encerrar, na hora de votar hoje, está vindo 70 alterações do projeto? Se o senhor fosse tão bom assim, foi discutido com toda a sociedade, com todo o tempo, como diz aqui o deputado Lorenzoni, eu não entendi por que que agora, na hora de votar, na véspera da votação, o governo, inclusive, reconhece que tem uma série de equívocos e manda para cá uma proposta com 70 alterações. Então, quer dizer, não é verdadeira de que o projeto foi amplamente discutido, foi dialogado, foi construído com a participação da sociedade. E a segunda questão, nós não somos contra. Pelo contrário, nós temos vários contra, nós não somos favoráveis. O que nós somos contra é o assodamento, é a pressa. Esse código que foi aprovado nos anos 2000, ele teve anos, muito tempo de debate, muito tempo de discussão. Foi tão importante que, naquela época, os 55 deputados dessa casa votaram favorável. Uma questão coletiva. Por que que tem que votar agora, na correria, com 30 dias de tempo, para que nós possamos debater? Por que não deixar para que em 2020 seja o grande ano do debate sobre esse tema? Que é absolutamente necessário. Nós temos concordância com isso, achamos que tem sim traves, tem burocracias, tem uma série de questões que atravancam o desenvolvimento. Agora, do jeito que está, se não fosse equivocado, certamente o governo não estaria, inclusive, acatando várias emendas que o próprio Ministério Público encaminhou. Então, esta me parece que é a questão. O centro do debate não é a questão do mérito, é a forma, é o método encaminhado e o atropelamento do Pó, é que não dá. Eu duvido que um deputado dessa casa seja o mais estudioso possível, e ninguém é melhor do que ninguém aqui, mas o mais estudioso possível possa, agora, às 4 horas da tarde, chegando 70 mudanças no Código, examinar, avaliar e dizer, não, estou concordo, é muito bom e vou votar favorável. Eu não vou votar meu voto na dúvida. Por isso que nós vamos discutir a matéria, a exaustão, para tentar convencer que esse Código é um atropelo desnecessário, porque o Estado não vai mudar e não vai gerar milhares de empregos a partir de amanhã, senão não vou votar o Código agora.